Quase. Ó o cara, o que é esse, negado? Ó, o que é esse que é isso? Ó, ó, parou, parou. Isso, cara. Parou, vou fazer um teste pra ver se vocês estavam escutando essa conversa. Tá louco. Era um teste. Tão ligeiro, tão ligeiro. Tão ligeiro. Pessoal, vocês estão liberados, tá? Vai lá, gente. Estão liberados. Vocês estão liberados, gente. Foi uma confusão aí. Eu só estou recebendo ordens. Meu Deus, cara. O meu parceiro é um idiota, cara. Mãe de Deus. Tá escutando aí, Eduardo? Cara, desce lá, cara. Você tá tramando aí. Tá me escutando? Não, não. Tô aqui, tô aqui. Pode descer. E tu não vai não? Eu vou esperar. Então tá bom. Ai meu Deus do céu, cara. Esse jogo eu não aguento, cara. O delegado é um mocorogo, cara. Ele faz tudo errado. E ele é delegado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Cara, eu adoro esse cara, cara. Eu racho o bico. Meu Deus. Esse cara me tira umas risadas boas, viu?